É com base em uma recomendação do Ministério Público que as festas e eventos no município de Bragança devam acontecer dentro da lei, no que se refere à sonorização. Empresários e promotores de eventos terão que se adequar para não terem suas festas interrompidas ou ser multados. Agora, para realizar os eventos, os responsáveis pelos espaços e promoções ou se enquadram à lei ou não poderão ter suas festas. Eu reconheço que Bragança é uma cidade fresteira e nós queremos manter a tradição. Só que a tradição tem que se adequar ao sossego alheio. Então, o povo que não quer ouvir uma poluição sonora, uma festa até de manhã, ele tem direito também a que os outros obedeçam à lei. E obedecer à lei é cumprir o horário e baixar o som. Com o objetivo de deixar claras as recomendações, autoridades públicas e instituições como o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, a SEMA, e empresários se reuniram na manhã de hoje no Teatro Museu da Marujada. Vamos todos se adequar. É um processo gradativo. Nós, bragantinos, não queremos ser conhecidos como a tragédia de Santa Maria. Então, não é essa a nossa finalidade. Então, temos sim que se adequar junto com o poder público para poder oferecer para as pessoas que vêm para Bragança, que também não sejam privadas de diversão, de frequentar os locais e se adequem à nossa realidade. Para cada ambiente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, define o volume padrão para alguns ambientes. Áreas de sítios e fazendas, durante a manhã, 40 decibéis. E durante a noite, 35. Áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas, durante o dia, 50 decibéis. E à noite, 45. Área mista, predominantemente residencial, de manhã, 55 decibéis. E durante a noite, 50. Área mista, convocação comercial e administrativa, durante o dia, 60 decibéis. E durante a noite, 55. Área mista, convocação recreacional. Durante o dia, 65 decibéis. E durante a noite, 55. Área predominantemente industrial, durante o dia, 70 decibéis. E durante a noite, 60. Atendendo essas medidas, o promotor da festa terá que seguir o roteiro até estar devidamente autorizado a realizar seu evento. Os documentos necessários para autorizações de festa são Alvará da Prefeitura, Alvará da Polícia Civil, comprovante de recolhimento da DAN, comprovante de endereços para áreas particulares ou residencial, Habitse do corpo de bombeiros, comprovação de utilização de banheiros químicos, comprovação de contratação de segurança, comprovante de locação do espaço, Autorização da CETUR para áreas públicas, cópia da RG e CPF do responsável pelo evento ou CNPJ caso pessoa jurídica, E a data de realização do evento, horário de início e término do evento, público estimado e lotação máxima. Que é deixar as pessoas, os promotores de eventos, os usuários das festas, todos eles informados sobre os requisitos legais, né, Que tem que ter adotado para a realização de um evento. E assim, existe uma cultura, né, de que não vinha se cumprindo alguns requisitos e tudo mais, Mas hoje agora vamos seguir a risca, até para melhorar um pouco a estrutura da cidade, esses eventos, melhorar a promoção desses eventos E atrair um público, né, que possa realmente se valer, se utilizar melhor tanto da cidade quanto desses eventos proporcionados. O objetivo da lei não é vetar as festas, mas regulamentá-las dentro da lei, é o que diz o secretário municipal do meio ambiente. Não tem proibição, o que nós estamos procurando é regulamentação, tá, de acordo com a lei. Existe lei, né, o que eu coloquei aqui, eu gosto de deixar claro, a gente tem no nosso, centro da nossa bandeira nacional, Está escrito ordem e progresso. A palavra ordem vem antes do progresso. Nós só vamos ter progresso se a gente tiver ordem. Obrigado. 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 Obrigado.